Dá tempo aqui, ó, recado do telespectador. Boa tarde, Nico, adoro a hora do almoço com você. Você anota mil! Viu aí? Sou a Jana e Beatriz do Barra Atalaya, GV. Vocês dois devem chorar dia de sábado e domingo, porque eu não tô aqui, não chora? Hã? Né? Hã? Pois é, em breve a gente vai apresentar um balanço de domingo. Boa tarde, Nico, sou o Rodrigo do Santa Rita, GV. Ó, Rodrigo, você tá sumindo, rapá! Manda um abraço para o Fábio Victor, ele é seu fã. Alô, Fábio Victor, tamo junto, garoto! Valeu, Rodrigão! Oi, Nico, me chamo Michele e sou do bairro Santo Terezinha, governador Valadares. Quero desejar muitas felicidades pro meu marido Jorge, que fez aniversário hoje. O Jorge, que é amigo do Pelé lá na foto lá, ó. O Jorge! Valeu, Jorge! Parabéns pra você! E a Michele preparou uma surpresinha pra você hoje, ó. Próxima! É meu apelido de infância. Eu, Coete, cheguei em... Ela mora no estrangeiro, às vezes tá no Japão, às vezes tá nos Estados Unidos, às vezes tá na Austrália, às vezes tá nos países aqui da América, eu não sei falar. Esse negócio é difícil, não. Cheguei de... Hop, Hop, Quinton... Ô, diretor, sou que é internacional. Hop, Quinton agora! Viagem pela Colômbia. Hop, Quinton é onde começa a maratona USA. Moro lá. Ilma de Nussi. Rapaz, pinça numa... Ô, Odess! Aqui você tinha que ter a senha pra aprender inglês com essa aí. Essa aí é versada no inglês. Não é só inglês não, tá? Fala japonês. É espanhol fluente, aqui é fera. Ilma, Lúcia! Um beijo pra você aí, meu. Tem que ir lá na Colômbia, nesse lugar. Como chama o lugar que eu vou? Aqui, Lamoniê. Hop, Hop, Quinton, Hop, Quinton. É esse lugar. Eu vou nesse lugar aqui, ó. Hop, Pim... Hop, Hop, Quinton. Ah! Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou do Baia Vila Império. Eu assisto seu programa todos os dias. Você anota... Que Deus te abençoe. Você é um dos melhores jornalistas da tarde de Governador Valdários. Ô, é só à tarde? Eu sou jornalista à tarde. Amanhã não tem jornalista nenhum aqui, não? Hã? Não, a noite é o Saulo, a noite é outro... Aí é... Ah! O Saulo é... É outro patamar, como diria o Bruno Rodrigues. É Bruno Rodrigues? Bruno Henrique? Bruno Rodrigues rebaixou o Cruzeiro, não vale não. Você é um dos melhores jornalistas da tarde de Governador Valdários. Você é um dos melhores jornalistas... Já li essa... Olha, tem um monte de você aqui, eu confundi. Você é nota mil, que Deus te abençoe. Você é um dos melhores jornalistas da tarde de Governador Valdários. Você podia mandar um beijo pro meu filho Arthur, Nico, e a Thalita. Arthur, beijo pra você. Você é um dos melhores jornalistas da tarde de Governador Valdários. Vê se eu não vou ler isso toda hora. Boa tarde, Nico! Sou o Rodrigo Vieira de Taflatone. Manda um abraço para o Serginho da Agropecuária, por favor. Alô, Serginho da Agropecuária! Olha o Merchan aí, ó. Tamo junto! Ventilador cortando na alta lá. Tá quente assim, Taflatone? Olha lá, na hora do facão, misericórdia, ó. É.